nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Este é o esquema tático que nós recebemos aqui, Mauro. Parece um 3-4-3. O 3-4-3 é sempre muito interessante, inclusive com as suas variantes. Um volante um pouquinho mais retraído, um meio atacante próximo dos três. E quando você tem esse meio atacante próximo dos três, você tem uma geração de jogadas ofensivas, uma criatividade maior que impede que o adversário saia com tranquilidade para o campo de ataque. E começa a partida. A bola já está em jogo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Jackson. Partiu para frente pela ponta esquerda. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Chegou na marcação e recuperou a bola. E a bola chegou nele. Pablo tentou a metida de bola. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio e já não tenha tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção para o seu time. Mandou a bola ali pela esquerda. Guilherme. Faltam 15 minutos para o intervalo. Olha o drible. Por cima. Nossa, o Luz. Jogou para o lado que estava mirado e foi forte na casa. Vai, Martinho. Gol. É um gol. Que golaço. Muita categoria. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, eu preciso fazer mais um. Procurou alguém ali na frente. Olha lá o defensor, brincando de atacante. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Apeita o árbitro. Fica o primeiro tempo. Parece que o time joga junto há muito tempo. Trozamento, qualidade, atécnica, tática, até a preparação física. Tem cinco diferenças. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. A batida. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é muito legal. O chute. Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. A defesa tira o perigo dali. Ele mandou a bola para frente. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time abriu o placar. Abriu o jogo na frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Fez o lançamento para frente. Partiu com a bola em direção ao gol. Opa, que beleza. Vitor Andrade. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Opa, que beleza. Será que ele pisou no buraco? Será que tinha um buraco na bola? Não dá para explicar como é que ele mandou tão longe da meta. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. A vantagem no confronto teria aumentado. Ele estava esperto no lance, hein? Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Esticou a perna. Esticou a perna, desarmou o adversário. Deixou para trás a defesa. Abriu o jogo pela esquerda. Belo drible. Enganou a marcação. Subiu alto e tocou de cabeça. Ele chegou e... Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que cima a zero resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. E isso é melhor, claro. Por enquanto, está bom demais. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. E aí 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 Obrigado.